No processo de autoconhecimento, não há como não escavar raízes. Pois é, os seus frutos são provenientes do que é enraizado em nossas crenças. Raízes determinam frutos. O sorriso para a pessoa amada, o olhar franco e sincero para o amigo, a compreensão dos filhos, a força de quem cai e se levanta, são exercícios cotidianos que fomentam crenças e destroem as raízes que dão frutos ruins. Se você cultiva raízes de tristeza, desânimo, rancor, ódio, você tonifica o seu eu, a sua personalidade, com estes sentimentos derrotistas. Logo, você está entoando um canto permanente de desesperança e assim você viverá mergulhado em um pensamento de que não é capaz e de falta de motivação para alcançar seus objetivos. Tomar consciência de si é um privilégio, um bálsamo para a alma. É saber olhar o passado e a partir dele construir com segurança uma vida nova, lastreada de dignidade, paixão, lucidez, otimismo, perdão. Quando você tem autonomia e sabe controlar seus impulsos, a seiva proveniente de nossas raízes vai exalar o aroma que nesses tempos de pandemia precisa ser pulverizado em todos os lares, em todos os corações. Seja você portador de bons frutos, alegria, paz, vida. Precisamos olhar para frente, enxergar o horizonte que desejamos, lembrando que na caminhada enfrentaremos dificuldades e desafios, pois fazem parte da vida. Como você bem sabe, não há vida sem dificuldades. Mas a boa notícia é que possuímos uma máquina biocomputacional, o nosso cérebro, que nos dará os recursos para superá-los. Basta que nós o acessemos enviando mensagens positivas. Quantos não já superaram os desafios com a confiança que nasceu da lucidez provocada pelo autoconhecimento? O milagre nasce do coração esperançoso e da crença na mudança. Você pode mudar sua vida para melhor e dar um novo sentido no exercício cotidiano do otimismo lúcido e pensamentos positivos. Ponha em prática a sabedoria que está dentro de você, a generosidade que você encontrou no seu eu dentro do processo de autoconhecimento. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso.